O Brilho dos Teus Olhos Te vejo no meu sonho sempre no ar me chamando assim Vem pra mim Já não aguento mais O Teu jeito tem a ver com o meu O Teu beijo é tão doce quanto o meu Quanto o meu Fica comigo Não deixe morrer Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Quero que sinta O fogo que queima o meu corpo Vem, vem pra mim Eu sinto e estou afim O Brilho dos Teus Olhos Já não aguento mais O Teu jeito tem a ver com o meu O Teu beijo é tão doce quanto o meu Quanto o meu Fica comigo Não deixe morrer Uma coisa assim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem pra mim Vem, vem pra mim Quero que sinta Vem, vem pra mim Sinto e estou afim Sinto e estou afim Sinto e estou afim Sinto e estou afim Vem, vemれ Vem, vem pra mim Sinto e estou afim Vem, vem pra mim